A CIDADE NO BRASIL 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 Agora na vida reta que estás vivendo Terás com a caçada coxa de cetim Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro Tu não há de lembrar da coxa e também de mim Agora na vida reta que estás vivendo Terás com a caçada coxa de cetim Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro Tu não há de lembrar da coxa e também de mim Ela espera e não desespera na beira do cais Ela quer quem vier, quem trouxer, quem der mais Ela sabe que os homens de branco estão pra chegar E em câmera lenta ela tenta a vida ganhar Seu olhar indireto vacia em qualquer direção O seu corpo inclinado desfila na escuridão Ela é uma estrela que brilha na vida que traz Ela é uma estrela que traz Ela é a mulher maravilha pra beira do cais Fim de mês é a hora e a vez de rever os parentes Ela vai levando na mão milhões em presentes No instante se torna a mocinha do interior Num alguém com a pureza de quem nunca teve um amor Como vai? Pergunta ao pai, a filha querida Ele quer saber como é que está sua vida Ela diz ser muito feliz na vida que traz Que trabalha como secretária da Beira do Caes Que trabalha como secretária da Beira do Caes Que trabalha como secretária da Beira do Caes Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Escondi, tenho ódio E morro de amor por ela Se hoje estamos juntinhos Amanhã nem me beijos Se parando e voltando A gente segue Se amando entre tapas e beijos Eu sou dela e ela é minha E sempre queremos mais Se me mandem embora Eu salho pra fora e ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ódio, é desejo, é sonho, é ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucura E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentinho Mas se falso pra ela O mundo sem ela Também é vazio O mundo sem ela Demonstraram pra mim Se ainda gosto dela Me escondi, tenho ódio E morro de amor por ela Se hoje estamos juntinhos Amanhã nem me beijos Se parando e voltando A gente segue Se amando entre tapas e beijos Eu sou dela e ela é minha E sempre queremos mais Se me mandem embora Eu saio pra fora e ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ódio, é desejo, é sonho, é ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucura E assim vou vivendo E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentinho Mas se falso pra ela O mundo sem ela Também é vazio Entre tapas e beijos É ódio, é desejo, é sonho, é ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucura E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentinho Mas se falso pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Nada mais importa agora Você foi embora E eu fiquei tão só Cego Sem saber meu roubo Eu não me acolhomo Sem você aqui De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Não tenho mais teu carinho Não sinto mais teu calor De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Eu não tenho mais teu carinho Não sinto mais teu carinho Hoje eu estou tão livre Hoje eu estou tão livre Posso amar quem quiser Mas nada me interessa Mesmo que vai ter tudo na vida Mesmo que ofereça Que vale a beleza da flor E vai a beleza da flor Mas eu não tenho mais teu carinho Mas eu não tenho mais teu carinho Mas eu não tenho mais teu carinho Eu não sinto mais teu carinho E vai ter tudo na vida E vale a beleza da flor Eu não tenho mais teu carinho Eu não sinto mais teu carinho Eu não tenho mais teu carinho onde é que você se esconde? Sara, minhas cartas por que não responde? Sara, não me deixe ficar tão triste sem saber que você ainda existe Sara, onde é que você se esconde? Sara, minhas cartas por que não responde? Sara, não me deixe ficar tão triste sem saber que você ainda existe eu não sei se você morreu na guerra eu não sei se você sobreviveu eu só sei que não há ninguém na terra que sinta sua falta como eu eu só sei que não há ninguém na terra que sinta sua falta como eu Sara, eu sou seu melhor amigo Sara, bem que eu quis trazer você comigo mas você não me quis acompanhar e agora não sei onde me encontrar mas você não me quis acompanhar e agora não sei onde me encontrar será que você vive em Israel? ou será que você está no céu? será que você vive em Israel? ou será que você está no céu? Se eu canto triste é porque não tenho você com outras mulheres já não tenho o mesmo prazer você chegava você chegava seu perfume me embriagava de sua boca eu ouvia belas palavras seu canto triste é porque tudo mudou você se foi você se foi só saudades comigo ficou em nossa cama outro amor não consigo amar e meu corpo reclama se alguém deita em seu lugar e agora eu pergunto e agora eu pergunto meu Deus com quem ela está se ela é infeliz como eu na hora de amar ou será ou será que essa outra pessoa me fez enchecer? dos meus beijos molhados meu corpo suado para lhe dar prazer dos meus beijos molhados meu corpo suado para lhe dar prazer para lhe dar prazer seu canto triste é porque tudo mudou você se foi você se foi só saudades comigo ficou em nossa cama outro amor não consigo amar e meu corpo reclama se alguém deita em seu lugar e agora eu pergunto o meu Deus com quem ela está se ela é infeliz como eu na hora de amar ou será que essa outra pessoa me fez esquecer? dos meus beijos molhados meu corpo suado para lhe dar prazer dos meus beijos molhados meu corpo suado para lhe dar prazer dos meus beijos molhados meu corpo suado para lhe dar prazer dos meus beijos molhados meu corpo suado para lhe dar prazer Amém.